Filha 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 Açúcar 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 Ventoso 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 Somente 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 Encontrar 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 Vaca 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 Escova 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 Família 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 Pópto 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 Pensar 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 Filha 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 Açúcar Açúcar Ventos Ventoso 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 Somente 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 Encontrar 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 Vaca Vaca Escova Escova Família Família Pópto Pópto Pensar Pensar Rico 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 Pintura 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 Gravata 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 Volta 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 Lapis 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 Rompas Sorriso 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 Cavalo Cavalo Dança 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 Pai 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 Gravata Gravata Volta Volta Lápis Lápis Rompas Rompas Sorriso Sorriso Cavalo Cavalo Dança Dança Pai Pai Ódium 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 Azidar 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 Professor 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 Baixa 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 Anel 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 Mandares Mandares Mandar 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 Venha 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 Início 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 Água 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 Professor Professor Baixa Baixa Anel Anel Mandar Venha Venha Início Início Pedir emprestado Pedir emprestado Água Chantar 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 Sala de aula Sala de aula Sala de aula Sala de aula Comer 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 A 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 Lição 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 Calça 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 Lavar 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 Calça 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 dar dar clima 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 chantar chantar sala de aula sala de aula comer comer a a lição lição calça calça lavar lavar frio frio dar dar clima clima tesouras 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 rato 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 ler 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 11 11 11 11 11 joelho 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 O longum O longum O longum Fido do pé Fido do pé Fido do pé Fido do pé Faca 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 Futebol 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 Tesouras Tesouras Rato Rato Ler Ler Onze Onze Joelho Joelho Placa Placa Longum O longo Dedo do pé Dedo do pé Faca Faca Futebol Futebol Osso 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 Vambida 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 Aluna 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 Castanho 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 Serpente 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 Vesibol 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 Vané 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 Dentista 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 Bicicleta 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 Salgave 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 Osso Osso Bambu Bebida Bebida Aluna Aluna Castanho Castanho Serpente 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 Vésibol Vésibol Boné Boné Dentista 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 Bicicleta Bicicleta Salgave 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 Apreciar 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 Descansar 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 Terminar 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 Preenchir 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 Aguarde 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 Chão 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 Amiga 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 Mesa 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 Mão 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 Saltar 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 Apreciar 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 Descansar 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 Terminar Terminar Preencher 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 Aguarde 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 Chão 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 Amiga 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 Mesa 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 Mão 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 Saltar 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 Golpe 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 Rir 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 Deogás 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 Sonho 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 Rápido 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 Rir Rir Diogás Diogás Sonho Sonho Rápido Rápido Atrás Atrás Carne Carne Bonita Bonita Pato Pato Avô Avô Dizer 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 Começar 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 Jardins Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Jardins Lógico Gato GATO CHUTEIRAS LINDO A RÉGUA RÉGUA MATE MATE VIVIR 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 BATATA 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 DIZER DIZER COMEÇAR COMEÇAR JARDINS LÓGICO JARDINS LÓGICO JARDINS LÓGICO GATO GATO CHUTEIRAS CHUTEIRAS LINDO 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 RÉGUA 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 MATE 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 amarelo porta 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 vistem 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 contagem 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 comida 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 vender 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 de volta de volta de volta de volta molhado 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 peito 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 júlia bol júlia bol júlia bol júlia bol Amarelo Amarelo Porta Porta Vestem Vestem Contagem Contagem Comida Comida Vender Vender De volta De volta Molhado Molhado Peito Peito Volaibol Volaibol Cola 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 Amarbo 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 Golfinho 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 Presente 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 Puxar 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 Mau 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 Puxar Depois Depois D Depois D Cor 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 Tigre 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 Trabalhos Trabalhos Então Trabalhos Trabalhos Cola Amarbo Amarbo Colfinho Colfinho Presente Puxar Puxar Mau Mau Depois de Depois de Cor Cor Tigre Tigre Trabalhos Trabalhos Cinzento 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 Velho 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 Obrigado 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 Obrigado. Corre. 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 Conversa. 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 Comprar. 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 Rocha. 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 Usar. 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 Com licença. Com licença. Com licença. Com licença. Joquita. 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 Cinzento. 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 Velho. Velho. Obrigado. Obrigado. Corre, corre, conversa, conversa, comprar, comprar, rocha. Usar, usar, com licença, com licença, joqueta, joqueta, perto. Perto, perto, perto. Nublado. 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 Juntos. 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 Ombro. 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 Cozinhar. 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 Ombro. 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 socorro socorro agora 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 gritar 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 mover 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 perto perto nublado nublado juntos juntos ombro ombro cozinhar cozinhar bombeiro 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 socorro socorro agora 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 gritar 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 Doente Seco 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 Otono 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 Culcar 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 Preto 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 Porco 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 Morrer 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 Faz 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 Mãe 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 Lão 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 Doente Doente Seco Seco Outono Outono Colocar Preto Preto Porco Porco Morrer Morrer Faz Faz Mãe Mãe Leão Leão Frango 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 Quando 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 Compreendo 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 Nariz 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 Camisa 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 Ensinar 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 Ter 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 Apagador 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 Segue 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 Fique 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 Frango Quando Quando Compreendo Compreendo Nariz Nariz Camisa Camisa Ensinar Ensinar Ter Ter Apagador Apagador Segue Segue Fique Fique Experimentar 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 Bravo 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 Ambos 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 Pescoço 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 Bolsa Doces 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 Jovem 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 Caderno 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 Exposição 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 Visita 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 Experimentar 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 Bravo Bravo Ambos Ambos Pescoço 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 Bolsa Bolsa Boça Doces 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 Jovem Jovem Caderno Caderno Exposição Exposição Visita Conjunto 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 Uralha 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 Cheio 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 Amor 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 Choro 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 Dormir 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 Leite 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 Concedo Tio 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 Pé Pé Conjunto 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 Uralha Uralha Céu 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 Dormir Leite Leite Com sede Com sede Tio Tio P P Sicard P Sicard P Sicard P Livro 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 Escolher 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 Vermelho 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 Para Trás Para Trás Para Trás BOOA Boa, 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 triste, 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 triste. Pogar. 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 Estude. 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 Fritar. 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 Ficar de pé. Ficar de pé. Livro. Livro. Escolher. Escolher. Vermelho. Vermelho. Para trás. Para trás. Para trás. Boa. Boa. Triste. Triste. Pogar. Pogar Estude Estude Fritar Fritar Mudança 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 Quer 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 Sentindo-me 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 Almoço 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 Cantares 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 Pergunte-se Pergunte-se Pergunte Pergunte Conhecer 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 Através 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 Houve um Houve um Houve um Lento 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 Mudança Mudança Quer 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 Sentindo-me Sentindo-me Almoço Almoço Cantar Cantar Pergunte 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 Conhecer Conhecer Através Através Ovo 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 Lento 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 Café da manhã Café da manhã Café da manhã Café da manhã Empurrar 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 Elefante Jufhans 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 Tier 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 Verde 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 Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Manter 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 Grosso 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 Sobrinha 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 Chegas 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 Seguimos Café da manhã Café da manhã Café da manhã Café da manhã Empurrar 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 Elefante Elefante Tia Tia Verde Verde Eu vou Eu vou Manter Manter Grosso Grosso Sobrinha Sobrinha Chegar Chegar Cão 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 Fácil 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 Sentir 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 Cadeira 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 Giz Giz Feio 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 Virar 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 Aprender 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 Pais 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 Cão Cão Fácil 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 Muito Muito Giz Giz Feio Feio Virar 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 Aprender Aprender Pais Pais Doce Leva 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 Doce 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 Pais 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 Relógio 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 Conhecer 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 Antes Antes, 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 desculpa, 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 desculpa. Gostar, 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 braço, 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 braço. Talvez, 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 talvez. Leva. Leva. Doce. Doce. Pare. Pare. Relógio. Relógio. Conhecer. Conhecer. Antes. Antes. Desculpa. 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 Gostar. Gostar. Braço. Braço. Talvez. Talvez. Barato. 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 Cotovelo. 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 Erros 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 Wats 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 Elogio 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 Forte 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 Velozes 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 País Seguro 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 Barato Barato Cotevelo 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 Pequeno Pequeno Arroz 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 Vados 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 Elogio 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 Forte 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 Velozes 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 Pão 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 verifica 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 sujo 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 caminhar 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 flor 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 saia 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 vašu 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 ponte 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 dente Dente. Pão. Pão. Verifica. Verifica. Sujo. Sujo. Caminhar. Caminhar. Flor. Flor. Saia. Saia. Baixo. 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 Ponto. Ponto. Passar. Passar. Dente. Dente. Tênis. 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 Quiloroso Ver 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 Cortar 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 Preocupação 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 Nadar 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 Escrever Escrever Certo 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 Desenhar 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 Vejo 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 Tênis Tênis Quiloroso Quiloroso Ver 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 Cortar Cortar Preocupação Preocupação Nadar 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 Escrever 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 Certo 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 Desenhar Desenhar Vejo 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 Reposa 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 Vegetal 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 Evô 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 Mosca 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 Nunca 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 Crescer 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 Sobrinho 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 Cozinha 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 Costelet Costeleta Custoleta. Toc. Reposa. Vegetal. Avô. Mosca. Mosca. Nunca. Nunca. Crescer. Crescer. Sobrinho. Sobrinho. Cozinha. Cozinha. Costeleta. Costeleta. Toque. Toque. Esperança. 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 Estômago. Estômago. Estômago Estômago Quente 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 Precisar 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 Pode 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 Por 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 Medico 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 Sozinho 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 Caro 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 Fino 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 Esperança Esperança Estômago Estômago Quente Quente Precisar Precisar Bode Bode Por Por Médico Médico Sozinho Sozinho Caro 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 Fino Fino Policial 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 Chapéu 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 Esperar 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 Contar 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 CONVITE 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 RAN 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 CEDO 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 RESPONDA 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 BASTANTE 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 Ferver 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 Policial Policial Chapéu Chapéu Esperar Esperar Contar Contar Convite Convite Rã Cedo Cedo Responda Responda Bastante Bastante Ferver 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 Perna 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 Por aí Por aí Por aí Por aí Por aí Convite 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 Legal Legal Transportar 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 Azul 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 Pimenta 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 Boca 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 Feliz 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 Com Fome Com Fome Com Fome Legal 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 Transportar Transportar Explos Azul Azul Pimenta Pimenta Boca Boca Alto Alto Feliz Fraco 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 Coelho 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 Trabalho 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 Enfermeira Infermeira 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 Otim 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 Carne Carne de Porco Carne de Porco Carne de Porco Carne de Porco Olho 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 Sanduíche 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 Novamente 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 Dedo 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 Fraco Fraco Coelho 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 Ótimo Carne de porco Carne de porco Olho Olho Sanduíche Sanduíche Novamente Novamente Dedo Dedo